Olha o Vasco! Olha, tem medo, olha! Pois é, o clássico de quarta-feira foi tão fantástico que até agora eu não consigo tirar a camisa. Vasco! Vasco! Aí os urubus ficam com... Ah, se assustam em tudo. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado nesse bom dia gigante. Entra a hashtag, hashtag sextou. Hoje é comigo e eu não consigo nem tirar a camisa do Vasco de tão fantástico que foi esse clássico na quarta-feira. Vasco-Flamengo 4x4. Que atuação do Vasco da Gama! Essa atuação foi tão fantástica também, repetindo mais uma vez essa palavra, porque até jogadores, crias da colina, comemoraram muito nas redes sociais. Vê aí o post. O primeiro foi o Paulinho, do Bayer Leverkusen, escrevendo isso aí. Olha o post dele aí. O segundo, o Lucas Santos, direto da Rússia, do CSKA Moscou. Ele praticamente fez um tempo real no final do jogo. Olha quantos posts fez o Lucas Santos, direto da Rússia, torcendo muito pro Vascão. E esse orgulho pro Vasco, olha, tem uma surpresa muito especial no final desse nosso bom dia gigante. Você vai se emocionar, porque é um vídeo muito bacana, que a gente recebeu ontem no Facebook e também depois pelo e-mail. Olha, prepare a sua emoção, porque vamos fechar esse bom dia gigante com um vídeo bem bacana. Mas ainda falando sobre esse clássico de quarta-feira e já projetando o jogo de segunda-feira contra o Goiás, o Leandro Castan, nosso zagueirão Leandro Castan, volta. Como o Flávio Dias informou, você vê aqui, passando o card aqui em cima, ele informou ontem no nosso Avenius, que o Leandro Castan volta à equipe depois de dois jogos de suspensão. O Vasco não vai ter o Pikachu, mas o capitão Leandro Castan está de volta para reforçar o Vasco contra o Goiás. Em São Januário, 8 horas da noite, vai ser um jogão e lugar de torcedor do Vasco é em São Januário. E já falando um pouquinho sobre esse jogo contra o Goiás segunda-feira, a gente faz um apelo para você, torcedor vascaíno, lote São Januário. Esse time merece ser abraçado e apoiado, então compre o seu ingresso, já está à venda, nas lojas do Vasco da Gama, nas bilheterias, vai lá, faça a sua parte, lote São Januário. O Atenção Vascaínos estará lá também apoiando o time em busca de mais uma vitória, até porque o Goiás, nesse momento, é um duelo diferente, é um confronto direto para a classificação, principalmente para a Sul-Americana e depois, quem sabe, pensar mais lá no alto, lá em cima, Libertadores, eu ainda acredito. E por falar um pouco também da base, o base é que tem dois jogos importantes em breve. No sábado, amanhã, vamos ter um jogo bem complicado contra o Palmeiras, no campo do Arte Sul, lá em Nova Iguaçu, um jogo muito complicado em Austin, já que no primeiro a partida, semifinal do Campeonato Brasileiro, em São Paulo, o Vasco empatou em 1x1. Precisa de uma vitória simples para ficar com essa vaga e aí sim chegar à final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos lá, Vascão, contra o Palmeiras precisamos dessa vitória. Já na quarta-feira, em São Januário, 3h30 da tarde, o Vasco recebe o Flamengo. No primeiro jogo, no Luso Brasileiro, o Vasco, com uma arbitragem bem polêmica, perdeu por 2x0 com dois gols de pênalti. E aí, o Vasco precisa vencer, pelo menos, pelo mesmo resultado, para levar a decisão por pênalti, ou então por 3x0, para buscar esse título do Campeonato Carioca. A torcida vai poder lotar São Januário, os ingressos já estão à venda, você está vendo aí na tela o preço desses ingressos e o Vasco pode lotar São Januário, já que o valor é bem baixo. E lembrando que a cada R$ 5,00 de cada ingresso vai ser doado para a vaquinha do CT. Ou seja, você lota São Januário, apoia o time Sub-20 e ainda faz sua contribuição para o novo CT do Vasco da Gama. Boa ideia, hein? E já pensando em 2020, a torcida fez a sua parte. Ontem, muitos torcedores do Vasco invadiram o Instagram do atacante argentino Nicolas Blande, do San Lorenzo. Ele fez uma postagem com o time dele, do San Lorenzo, comemorando os gols. Você vê essa postagem agora aí na tela. E o torcedor do Vasco foi lá, entrou nesse post e começou a escrever Vasco. Você vê aí alguns dos comentários, muita gente pedindo o Nicolas Blande no Vasco em 2020. O jogador que esse ano foi até especulado no Vasco da Gama, mas o alto salário dele era muito distante da realidade do Vasco da Gama e por isso ele não conseguiu ser contratado. Mas para 2020, quem sabe, o Vasco conseguir uma classificação para uma competição internacional, também reformulando as suas dívidas e também o seu lado financeiro. Quem sabe, Nicolas Blande pode pintar no Vasco. Nada foi feito até o momento. Essa é apenas uma iniciativa dos torcedores. Eu apoio. Mas quem sabe o Nicolas Blande pinte no Vasco em 2020. Pelo menos a torcida está fazendo a sua parte. E antes de encerrar, aquela dica, fatoria, para você concorrer à bela camisa do Vasco original desse ano, já que é uma promoção que a gente vem fazendo durante toda essa semana, a partir de segunda-feira, em cada vídeo a gente dá uma palavra-chave. E isso, você junta todas essas palavras até o Avenios de sexta-feira à noite, junta as 10 palavras e forme uma frase bem bonita e concorra através da fatoria de uma camisa oficial do Vasco da Gama. A fatoria é uma empresa que está ajudando o Vasco da Gama na reformulação do Colégio Vasco da Gama. Está aqui, as redes sociais deles passando aqui na tela. Você cadastra, você vai lá, se inscreve e segue todas as redes sociais da fatoria. E também junta as palavras-chave que a gente vem dando desde segunda-feira. E a palavra de hoje é formação. Isso mesmo, formação. Tem tudo a ver com o Colégio Vasco da Gama, tem tudo a ver com o Vasco da Gama. É uma promoção da fatoria. É só juntar todas as palavras e mandar para a gente por e-mail, juntando todas as palavras e fazendo uma frase bem bonita. Você concorre a uma camisa oficial do Vasco da Gama. Valeu? E agora sim, como prometido desde lá do começo desse Bom Dia Gigante, eu vou colocar daqui a pouquinho esse vídeo muito especial. Um assinante da gente, o Heitor Elias, entrou pelo Facebook e mandou uma mensagem para a gente. Essa mensagem que você vê aí na tela. Muito emocionante de um pai vascaíno que briga, briga como nunca para manter o coração infantil das duas filhas serem Vasco da Gama. Você está vendo aí a foto das duas belas meninas, filhas do nosso assinante Heitor Elias. A Valentina tem 10 anos e a bela princesa Betina, de 4 anos. E é a Betina, de 4 anos, que vai fazer para a gente aqui um belo depoimento. Cantou uma música do Vasco, um belo vídeo que eu fiquei muito emocionado. Até porque a Betina tem 4 anos, a mesma idade do meu filho mais velho, Dante, também tem 4 anos. E por isso, essa luta do Heitor Elias para manter o coração infantil vascaíno, a gente faz essa bela homenagem. Eu encerro o nosso Bom Dia Gigante com o vídeo da nossa princesa Betina, de 4 anos, mostrando que é muito Vasco da Gama. Valeu galera, bela sexta-feira para vocês, um bom fim de semana. Tamo junto! Segura aí, Flamenguista! Vasco só ganha, hein? Vasco da Gama é o time da virada, de muito orgulho, de muito amor. Sentimento não ajuda, o sentimento não parou. Hoje o Vasco joga, amor, eu vou pro Caldeirão. Nasci pra te seguir É não há tempo que falte, amor Acompanho o Vasco pra onde ele for Nasci pra te seguir Nasci pra te seguir Nasci pra te seguir Obrigado.